Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia de produção de churros, né? Por aqui, eu com uns dois açucar refinado. Tô saindo de casa agora, bem cedinho. O tempo aqui tá chuvoso, gente. Tá terrível. Toda hora chove, toda hora chove, toda hora molha as coisas. Ah, uma boneca de visual novo! Como se vocês não tivessem visto, né? Ai, gente, amei as trancinhas. Tô quase chegando já, né, aqui na nossa cozinha. E é isso. Ah, gente, fizemos fardinha também, viu? Ah, minha filha, as coisas estão melhorando, hein, por aqui. A luta diária tá dando resultado. É, gente, eu vou mostrar pra vocês direitinho quando chegar lá. E é isso. Só um minuto. E eu chego e tá as duas aqui, ó, pesando as coisas pra fazer churros. Olha as meninas fardadas! Cadê as tocas, gente? Fiz não fizeram as tocas, não foi? Oxe, cadê os avental, as coisas? É, minha filha, essa não é sua, não. Olha, gente, coisa triste. Nem dá pra pegar rápido. Afi, Maria. Ai, minha filha, não teve jeito mesmo fazendo uma toca pra você. Não é possível. É minha. Atrás da orelha não, em cima da orelha, em nome de Jesus. Puxa! Eita! Eita, boneca! Olha a boneca, gente. Olha a toca nova, gente. Olha a toca bonitinha dessa vez. Cadê a minha? Tá vendo, gente? Fizemos os fardamentos. Vou mostrar pra vocês com detalhe aqui, que eu acho que eu não mostrei nos outros vídeos. Né? Simone, além de ajudar a gente aqui, ainda cuida do menino ali que não larga no pé dela. Ai, meu Deus, minha filha. Veio... Ah, não, veio seis avental. Fizemos... O chate, veio tudo pequeno. Ai, meu Deus, duas de cada. Não, não é possível. Tinha aí, padele? Quente mesmo? É, ele bebe. Não vai caber na minha cabeça, então. São dois... São dois fardamentos de cada. Essa é maior. Ah, aqui. Pronto, gente. E me dê junto com o avental. Acho que esse avental é esse. Ó, a gente encomendou, gente, os aventalzinhos, as toquinhas. É dois pra cada. Eita, que Simone sem periquita. Tá vendo? Agora tem o fardamento. Depois eu vou mandar plotar aí na frente. Plotar, ó. Bordar. Na frente, porque tá por cima da camisa. Enfim. Olha como ficou. Víde que ela tá simpática. Vai pra ali, pode juntar a outra. Olha! Olha! Que bonitinha essa bota flash. Que lindas! Vira aí pra mostrar logo. Ai, que linda! Se os salgados... Aí a gente colocou o YouTube aqui. Meninas, ficou certo? O YouTube, o Instagram, o WhatsApp. Aí, ó. Se quiser chamar a gente pra saber sobre as máquinas e sobre os salgados também. Né? Sobre isso. Vamos dar uma organizada aqui. Eu vou botar o meu conjuntinho também. Aí, gente, aqui na frente também ficou. É porque tá investida a câmera, né? Aí tá o YouTube, Instagram, WhatsApp. Aqui nosso escudo, nossa logozinha. É, os aventais eu pedi pra fazer. Mas eu ainda vou bordar. Oxi! Eita, que elas tão bonitas. Gêmeas, é? Oxi, três! Tá bom aí? Eu emprestar meu celular? É. E como é que meus inscritos ficam? Sem vídeo? Não, não tem como não. Que eu vou gravar vídeo. Tá vendo? Uai! Tá vendo, minha gente? É isso. Dá logo uma regulagem. Botem a calça. Eu tô de calça. Ó! Calça leg preta, viu? Não consigo. A senhora, a senhora sem padrões. A senhora não respeita os padrões. Não gosto de nada padronizado. Vá! Eu quero padronização. Quero calça leg e sapatinho. Mentira, sandalinha. Porque ninguém aguenta, não. Nessa cozinha aqui. Ó, reserva, pico. Mas olha os meus pratos. Tô brincando. Tô brincando. Aqui na geste massa eu já coloquei, né? Os líquidos, as coisas. Na verdade, quem colocou foi Simone, que adiantou pra mim. Né? E vamos mexer apenas duas massas, porque congelamento de churros é meio complicado, né? Tem que ter espaço, tem que ter o congelamento rápido. Então a gente faz sempre churros aos poucos. A gente vai fazer cerca de 1.800 churros, 1.200 mini e 600 a 700 tamanho festa. Né? E aí, já coloquei aqui. Aí eu vou armar aqui a máquina. Vou usar só essa hoje. Eu tô com dois maquinários aqui até então, né? Mas como a máquina produz muito rápido, só tenho necessidade de usar essa daqui hoje. Né? Mas quando a gente fez outras produções de coxinha e apimentada, a gente usou as duas máquinas. Então eu ainda vou postar o vídeo aí pra vocês. Vai sair, na verdade, primeiro que é esse vídeo. Usando as duas. E foi muito rápida a produção, né? A gente fez uma produção gigantesca. É... Eu fiz as unhas, gente. Vou viajar. Por isso que eu fiz as unhas. Na produção aqui eu vou usar a luva, né? Tudo direitinho. Ó, pra vocês não ficarem falando. Mas é porque eu vou precisar fazer uma viagem. Eu não tô tocando nos alimentos, né? Vou arrumar a máquina aqui agora. Tudo direitinho. Gente, o liquido já fervei. Não vou acrescentar agora 4kg de farinha. A receitinha dos churros tá aqui nas descrições, tá bom? E... Ó, gente. Já coloquei os 4kg de farinha de trigo. O mamone tá ali pesando o... Como é que fala, gente? Flocão de milho, é? Gente, eu falo cuscuz. É... Simone, mas a mamãe tava me regulando aqui. Que é... Flocão. Né? Se for procurar no mercado cuscuz, não vai achar. É flocão que eu gosto de colocar nos churros. Aí tá aqui dando ponto. Aí quando tiver já no ponto de sovar. Aí eu gosto de colocar o flocão de milho. E dá uma crocância maravilhosa. E eu tô aqui, ó. Já armei essa parte aqui. Agora eu vou arrumar a parte aqui do cabeçote e colocar os moldes. Gente, que máquina linda. Viu que carretão? Modelo antigo. Modelo novo. Que linda. Gente, chegou nesse ponto aqui. A massa já tá sovando. Eu gosto de acrescentar flocão de milho. Fica perfeita a massa, gente. Muito gostosa. Tô indo pra segunda massa de churros. Tá acrescentando já a farinha. Já separei ali os flocos. Churros e milho. Tá sovando. Vou acrescentar floco de milho. Espegada ao ponto. Gente, amores. Eu já vou começar a produção de churros. Doce de leite que eu vou usar é o Triângulo. Muitas pessoas não gostam dele. Eu particularmente gosto. Porque eu sei fritar o meu churros. Eu sei o ponto, né? Do meu óleo que eu tenho que fritar. Então o doce fica cremosinho. Fica perfeito dentro. E ele tá custando 90 reais. 10 quilos. Eu peguei em promoção. Né? Esse doce. E assim. Como eu sei trabalhar com ele. Eu acho ele um doce muito bom. Na hora da fritura eu frito no óleo 200, 220 graus. Pra ele ter uma fritura rápida. E o doce ficar cremosinho dentro. Porque se ele ficar demais na fritura. Em temperatura baixa. Ele vai ficar um doce líquido. Né? Que é o que muitos tem esse problema. Mas o ponto dele. É na hora da fritura mesmo. Como eu sei trabalhar com ele. Sempre que me perguntam. Eu indico ele. E falo a forma de fritura. Né? E o meu doce tá bem gelado, gente. Eu gosto de trabalhar com ele gelado. Ele desce melhor. Ele tava no freezer aqui. De ontem pra hoje. E ele fica bem consistente. Né? Ele é um doce consistente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Chega que tá saindo fumacinha do freezer. Ó. Tá vendo? Ele é um doce bem consistente. Eu gosto de trabalhar com ele. Sempre que sempre eu fico trabalhando com ele. Como é o nome da outra mãe? Xamego Bom? Xamego Bom também é bom, viu? São doces baratos, né? Que eu acho por aqui. E na verdade, na verdade. A gente tava em falta. Doce de lexaquinha lagunha. A gente tava em falta. Que eu não tava achando o triângulo. Eu não tava achando. Foi nada. A última produção eu tive que comprar o Itambé. Itambé. Caro, gente. Caro. Um doce bom. Gostoso. Mais caro, viu? E aí, pronto. Mas eu gosto quando eu acho assim, promoção, triângulos 10 quilos, é... 90 reais. Eu compro ele sempre, sempre de 100, 103, né? Hoje eu achei de 90. Ontem, na verdade. Achei de 90. Ó, gente. Bata. Ó, gente. Aí tá a Simone lá. Tocando o freezer. E Rosinha aqui, ó. Tá preparando umas coisas de forno, né? Salgado de forno. Gente, as coisas quentes. Tá morno. Aí, Rosinha tá fazendo aqui tropical, tartelete. Tocinha de pimenta biquinho. Tá? Vai bater pão agora também. Nunca mais mostrei a roxinazinha assim, né? Vamos voltar, hein? Vamos voltar. Vamos voltar. Mãe, tá ajeitando o salgado de fritar. Vai fritar, mãe? Salgado? Tá separando pra fritar? Não, tô guardando. Ah, tá guardando? Vendo espaço pra você. Ah. Hum, que interessante. Começa aí, Romulo. Começa aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Banhando os docinhos e eu acho que eu já vou ficando por aqui, Simone tá lá no fundo, gente. Hoje tá rendendo, viu os pratos? Ô negocinho que rende. Ô meu Deus, Simone. Ô que rende. Aí aqui eu já limpei aqui direitinho, desarmei a máquina e tudo mais. Aí já ajeitei por aqui também. Ó. Ai, meus insumos ali das minhas alimentos, ó. Eu fico babando, né, Rose? É já lavando.